Agora nós vamos por a última parte dessa série de vídeos. Qual é a última parte? Você aprendeu um pouquinho o que está aqui. Você fez, nós fizemos, mostrei para você como fazer todos os níveis do SICAF acessando com o GOV pelo certificado digital. Também mostrei no início do vídeo como você faz com o seu GOV, acessando com o CPF e login e senha. Login e senha. Agora a consulta. Aqui a gente consulta a linha de fornecimento. Lembra que eu falei? Aquelas linhas de fornecimento para você pesquisar antes. Eu não perco tempo com isso. Eu, Eder, tá? Certificado. Esse é o certificado CRC que a gente inclui nos processos, nos pregões. Para mostrar nosso CRC. Vou colocar na pasta do cliente, CRC, SICAF. Salvar, vou abrir. Pronto. Aqui está, ó, o certificado em registro cadastral do cliente com a data emitida em 29 de setembro de 2012, hoje, às 11 horas e dois. Tá? Agora nós vamos emitir esse documento CRC e esse aqui, ó, eu também incluo na documentação dos pregões, que é a situação do fornecedor. Lembra quando eu disse que você colocou a data certa? Porque aqui você vai acompanhar a validade desse documento, dos documentos teus. Em vez de ficar abrindo, às vezes, esse CRC, ó. Aqui você tem situação do fornecedor, a qualificação técnica, que é o nível 5, nós não preenchemos. Alguma ocorrência ativa, no caso dessa empresa não tem nada. Ocorrência impeditiva, vigente, também não tem nada essa empresa. situação do fornecedor. Vou salvar também na pasta do cliente. Abrir. Então, olha aqui. Lembra que eu disse que ele não tem nenhuma penalidade, ocorrência, nada? Aqui ele aparece, ó. Tem alguma ocorrência? Nada consta. É uma empresa nova. Nova nas compras públicas. É uma empresa de mais de 15 anos. Impedimento de listar? Não. Aí tem o nome da empresa. Tudo isso aqui são informações. É uma MEI? Não. É MIC empresa? É um pódio da empresa. É uma MIC empresa. Aí, ó. Lembre das datas que eu falei, ó. Nível 1, credenciamento. Nível 2. Nível 3, acertidões. Tem a validade. É o nível 4. Nível 6. Nível 5, não tem nada. A gente não preencheu. Nível 5, a validade do balanço dele até o último dia de maio do ano de 2023. Então, o balanço de 2021 é válido até o último dia do mês de maio de 2023. E aqui, ó. É um documento que aparece a data de emissão, CPF do representante legal e o nome. Claro, pessoal. De novo. Essas informações aqui serão borradas, tá? Voltando aqui. Esses dois documentos, o CRC, situação do fornecedor, eu incluo na documentação de habilitação do cliente. Ah, é. Não preciso. O pregoeiro vai lá e olha. Não tem problema. Não vai arrancar meu braço, vamos dizer assim, eu imprimir esse documento e enviar a documentação do pregão, tá? Situação do fornecedor. Níveis de cadastramento. Se você quiser consultar. Aqui nós estamos na aba consulta. Você consulta os níveis. E aqui você entra para alterar, para atualizar um a um, tá? Um a um. Fornecedor responsável pelo cadastro. Quando eu clico nessa opção, muito importante isso aqui, vai constar o CPF do representante legal dessa empresa, tá? Aí, ó, ele está credenciado. Ação. Aí tem as informações dos quinais secundários, tal, 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 receita federal. O e-mail que nós trocamos, ó, está com o e-mail tudo certo, tá? Tudo certinho. Nós estamos de novo. Estou mostrando para vocês. Nós estamos na aba consulta. A gente não faz nenhuma alteração nessa aba específica. Segurança. Alterar dados cadastrais. Eu quero alterar aqui dados do cliente. O que eu altero aqui? O e-mail. Lembra que o e-mail está errado? Aquele e-mail de novo. A gente alterou. Opa, não é eu e-mail. Deixa eu copiar o e-mail aqui de novo. Eu estou deixando tudo e-mail certinho. Porque buscou informações, provavelmente, que ele tinha na receita de e-mail antigo. Aquele e-mail, a hora que vai receber acesso, ou vai ter algum desbloqueio de 100, alguma coisa, não é o certo. Nesse e-mail que ele vai ser notificado de algo do CICAP. Alterar dados. Pronto. Operação de alteração realizada é com sucesso. Então, segurança. Alterar dados cadastrais. Alterando. Alterar responsável pelo cadastro da empresa. Isso tem direto problema. As pessoas querem alterar. Cadastro, principalmente, antigo. Pesquisar. Aí, eu coloco aqui o CPF e o e-mail e clico em alterar. Muito simples também. Segurança. Agora, nós vamos aqui. Compras Goob. Antigamente, eu tinha que fazer toda uma liberação para o acesso desse cliente. Hoje, não. Mas, agora, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma outra parte, que é o seu primeiro acesso no portal do Compras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Dizernos Cidadães Compras Goob. Tchau, tchau.